Espírito Santo, Regência, Elias Santão Escargo, Palisa, Nicole Paulo, Coreógrafo, Jorge Maio, Morro, Tiago Rocha, primeira peça, Afar Overture, segunda peça, Seleção Timalha, Banda Marcial Comugra, Graciano Neves, Espírito Santo, Ordem de apresentação em aberto e em julgamento. Eles vão pra onde, Banda Marcial? Pelo quadrado, né? Eles vão entrar aqui onde a gente tá? Aqui, ó. Agora, nós vamos lá. Vamos lá. Nuo a! Nuo a! Amiga! Nuo a! Nuo a! Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?